Fala gurizada, fala gurizada, vamos embora, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, é chato, mas é uma bomba, uma bomba, o que o Tyson disse ontem, depois da sua rescisão de contrato com o Internacional, as coisas que ele disse, até as denúncias que ele fez, são coisas realmente muito, muito graves e que nós temos que repercutir aqui, eu quero dar minha opinião, porque tem muita gente dizendo, ele está magoado, não, não é só ele está magoado não, tem muita coisa naquele conteúdo ali que eu acho que cabe uma análise importante e nós vamos falar sobre isso a partir de agora, antes presta atenção no baldacinho aqui que está falando com vocês, tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, caramba, mas tem direito ao benefício assistencial, tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tu tentou o benefício assistencial e não conseguiu, tem coisa errada aí, tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também, tudo isso tu vai encaminhar com a SOS Aposentadoria, está aqui na tela, SOS Aposentadoria, manda o WhatsApp para eles, eles vão te conduzir nesse processo, fazer a coisa acontecer para ti, tá bom? Curizado assim, primeiro, eu não posso usar a imagem ou o áudio ou os dois juntos do Tyson nas coisas que ele disse nas lives que ele participou ontem, também não quero me estender muito aqui, mas eu pedi para o Lucas Weber transcrever e em áudio colocar para vocês, ficou meio tosco e tal, mas só para a gente situar, depois eu vou dar a minha opinião, alguns trechos das coisas ditas pelo Tyson, para quem não teve oportunidade de acompanhar ainda. Tyson, em certo momento, ao se referir ao presidente Alessandro Barcelos, diz, eu não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente, sabe o que é um cara ficar te ligando todo dia? Eu tinha um bom salário, um bom contrato, e ele me ligava todo dia para eu vir, aí recindo, deixo um caminhão de dinheiro lá para chegar aqui e eles fazerem isso comigo. Tyson também diz, eu saí de lá e pedi para eles cuidarem dos roupeiros e dos massagistas. Seu gentil, que é roupeiro lá há 40 anos, e os caras não tiveram nem um ratatá de premiação. Quem deu a premiação para eles foi nós, jogadores, e eu que tirei do meu salário para dar. Se eu falar, as pessoas não vão acreditar no que eles fazem. Depois, Tyson ainda diz, botaram tudo no meu... 33 jogadores sentados no vestiário, dizendo que não iam treinar e sobrou por Tyson. O presidente não teve a coragem de dizer na entrevista que não foi o Tyson. Os caras me batendo igual criança e eu apanhando igual criança. Parecia que eu fiz aquilo. Tô com uma mágoa muito grande, mas quarta-feira isso passa. Quando eu estiver treinando com 3 graus, já passa. Eu falei para os caras, se quiserem baixar o meu salário, baixem de boa. Eu vou brigar para ser o titular, só que aí eles não querem. Também não posso ficar me rebaixando. Telefone tocou um milhão de vezes, tocou muito de tudo que é lado. Se eu fosse um filho da mãe, eu tinha ido para o 011. Eu falei para ele na cara dele, eu tinha que ter feito igual o Yuri Alberto fez com vocês. Na segunda-feira disse que ia vir jogar aqui, e na quarta-feira foi anunciado no Corinthians largando flauta do DVD. Vocês gostam de jogadores assim. Ele também disse, quando o Estevão estreou foi mal, ninguém teve a capacidade de mandar uma mensagem para o guri. Aí eu fui lá, falei com ele para ele se acalmar, seguir tranquilo. Nem treinador, nem diretor, presidente, ninguém foi falar com ele. Eu estava dando tchau para a galera, passou um dirigente por nós, e o Alô Patrick falou para um dirigente que passou. Vocês estão mandando os caras bons tudo embora e não estão trazendo ninguém. Bom, aí está. São algumas coisas, entre tantas importantes. Teve um momento, inclusive, da entrevista que pediram para ele dar um recado para o presidente do Inter em Rússia, ele deu recados que alguns traduziram e ficaram apavorados. Uma coisa muito, muito, muito forte. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, é mágoa do Tyson? É a mágoa de quem saiu? É, também. Isso mostra alguma coisa. Mas não diz tudo. Não diz tudo. O conteúdo dele é muito forte. O conteúdo dele tem informações. E informações são informações, independe de ele estar magoado ou não. Né? Eu, antes de falar sobre isso também, eu quero dizer o seguinte. O Inter conduziu muito mal a situação do Tyson. Eu estou falando só dele. O Inter conduziu muito mal a situação do Tyson. O Internacional ligou para o Tyson, que estava de férias, dizendo, ó, nós não queremos mais continuar contigo. Vem aqui que nós queremos rescindir o teu contrato. Não! Não pode fazer isso. O Tyson tem uma história no clube. Não é assim que tu conduz. Foi uma maneira, desculpa, mas uma maneira estúpida de conduzir o processo. Espera o Tyson voltar de férias. Senta com ele e diz, Tyson, olha só. Tu tem contrato até abril. Tu não está garantido com o teu ano. Quem sabe a gente conversa alguma coisa aqui da possibilidade de a gente acertar uma saída agora para tu poder encaminhar até o ano que vem. Isso era muito mais fácil de se fazer. Muito mais inteligente de se fazer. Até porque o Tyson teria proposta. Tanto que teve. Está indo para o palco da Grécia agora. Mas eu não consigo acreditar que tenha havido tanta inabilidade dos homens do Internacional de conduzir esse processo Tyson. E ele ficou magoado da forma que ficou. Ponto. Outra coisa. Vamos ao conteúdo. Não me importa se o Tyson falou isso porque estava brabo ou não. Ele deu informações ali que são fortes. O Alan Patrick, na despedida do Tyson, Alan Patrick, isso disse o Tyson, Alan Patrick passou por um dirigente e disse, vocês só estão mandando gente boa embora e não estão contratando ninguém. Isso mostra um grupo indignado com o que está acontecendo. Não me interessa mais a mágoa do Tyson no que eu estou analisando aqui. Nós temos um grupo indignado e todos os nossos torcedores também estão indignados que está indo muita gente boa embora e não estão contratando ninguém. Vocês estão entendendo? O Tyson relata ali inabilidades da direção na condução de algumas situações. O Estevam vaiado no jogo que não foi procurado por ninguém da direção para dar um carinho, um abraço nele. Os homens do staff, da rouparia e tal, que os jogadores adoram e que não recebem uma assistência especial da direção, palavras do Tyson, não receberam nenhum tiquinho de uma premiação de alguma coisa ali e os jogadores tiveram que pagar para eles. Essa condução é errada. E eu estou dizendo isso para vocês porque nós terminamos o ano falando muito sobre está tudo fechadinho no Inter, está tudo unido, está tudo maravilhoso, está tudo bonito, o grupo está focado, tal, tal. E de repente agora, além das não contratações, além de um monte de saída, além de termos enfraquecido o grupo, nós temos indignações dentro do vestiário do Internacional, o Tyson abriu uma porta importante, gente. O Tyson abriu, tudo que ele disse ontem, uma porta importante para a gente entrar e analisar o que está acontecendo. Nós queremos um grande 2023? Essas coisas todas que o Tyson disse me preocupam muito sobre ambiente, sobre várias coisas. Então foi muito forte o que ele disse, sinal de alerta ligado, sinal de alerta ligado. Valeu.